A CIDADE NO BRASIL 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 Este programa é dedicado a todos os homens e mulheres sérios deste país. Cidadãos dignos e honrados que tiveram a coragem, desde o início, de protestar contra todas as formas de corrupção. Cidadãos que não se deixaram enganar e eludir, fazendo de seu grito de revolta a bandeira do impeachment já. Meus irmãos, há quase três meses, a nação assiste estarrecida às escabrosas revelações sobre as atividades do esquema PC Farias no governo Collor. Corrupção, roubos, cheques fantasmas, falcatruas formam um lamaçal jamais visto no Brasil. Não houve limites na ação dessa quadrilha que se instalou em Brasília. O momento é de reflexão. Afinal, subitamente aqueles que até ontem apoiavam extensivamente a Collor, como o engenheiro Leonel Brizola e seus discípulos do PDT, o PFL de Antônio Carlos Magalhães, o PRN partido do presidente e o PTB do banqueiro Zé Eduardo se apressam em mudar de lado. Vestem-se de cordeiro, aparecem de luto quando ontem tinham a nítida tonalidade colorida. Meus irmãos, a modernidade enganosa prometida por eles foi o sequestro das poupanças populares, a inflação indestrutível e esse oceano de corrupção. A modernidade que nós queremos é a comida na mesa, o emprego garantido, o salário decente. Modernidade é agir com seriedade, honestidade e competência. Ter cara e mãos limpas. Todos conhecem a passagem do evangelho que fala da expulsão dos vendilhões do templo de Jerusalém. O templo havia sido tomado pelos negociantes, mercadores, banqueiros. Entrando no templo para orar, Cristo escandaliza-se com aquela cena. O local de oração transformado em mercado. Irado, profundamente. Santamente irado, Cristo pega um chicote e as chibatadas expulsam os vendilhões. Primeiro, livrou o templo da corrupção e depois orou. Quando viu o templo invadido pelos mercadores, Cristo não deu as costas e foi rezar em outro lugar. Cristo não amaldiçoou o templo. Não pensou em destruir o templo para acabar com aquela corrupção. O mal não estava no templo. O mal estava naqueles que invadiram o templo. A mesma coisa acontece na política. O mal, a profanação, está naqueles que invadem a política para corrompê-la, para vendê-la, para negociá-la. Assim como o templo era bom, era um local sagrado, a política é boa. A política, a eleição, o exercício de um mandato, são instrumentos para a realização de coisas boas. Por isso, devemos fazer a mesma coisa que Cristo. Devemos seguir o seu exemplo. Devemos usar o chicote do voto e expulsar da política aqueles que corrompem, que profanam, que escandalizam. Aqueles que fazem da política um mero negócio de compra e venda. Se não fizermos isso, se recusarmos a seguir o exemplo de Cristo, estaremos fazendo mal a nós mesmos. Cristo não deu as costas à corrupção do templo. Nós não devemos dar as costas à corrupção da política. Vamos pôr na política homens sérios e honestos. Homens honrados. Como o Cristo limpou o templo, vamos limpar a política. O desembarque. O desembarque continua. O navio da corrupção está afundando. Apressados, atrapalhados, eles começam a pular fora. Até outro dia, defendiam Collor. Diziam que a CPI era um golpe. Agora que o barco está afundando, mudam a roupa e o discurso. Descaradamente, sem nenhum pudor, aparecem na televisão de terno preto. Desta vez, eles não vão nos enganar. Não vamos estender a mão a eles. Não vamos salvá-los do naufrágio. Enganação, falsidade, corrupção, nunca mais. Este filme é dedicado às seguintes personagens da política nacional. Jaime Lerner, Rafael Greca, Carvalinho, Martinez Obatatinha, Zé Eduardo, Afonso Camargo, Tony Garcia, Luciano Pisato, Leonel Brizola, Antônio Carlos Magalhães e aos seus partidos, O PDT, o PFL, o PTB, o PRN, o PTR. Se não fossem eles, o Brasil não estaria vendo cenas como estas. Senhor presidente, Iniciamos este trabalho Getúlio, citando Que conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E Getúlio Vargas também Em um certo momento disse Quase sempre é fácil encontrar a verdade Difícil É uma vez encontrada Não fugir dela Espero que a nação não fuja dessas verdades Muito obrigado Em impeachment já Quem rouba tem que pagar Impeachment já. Impeachment já, 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 quem roubar tem que pagar. Impeachment já, 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 quem roubar tem que pagar. Impeachment já, 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 quem roubar tem que pagar. Impeachment já, 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 quem roubar tem que pagar. Impeachment já, já, quem roubar tem que pagar. Fora colo.